É o TC, porra! Pique da Marketada. O Rugal salta o Mandela E ela vem de pé de pé de pé de pé na beta O DC salta o Mandela E ela vem de pé na beta Giovanni salta o Mandela E ela vem de pé na beta Vem no pique da market market marketada Vem de pé na beta Vem de pé na beta Vem de pé na beta O Pique da market marketada Pena beta Vem de pé na beta Vem de pé na beta Vem de pé na beta Vinte e quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar